Levantamento da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a BRAP, mostra que o setor de eventos foi um dos principais geradores de emprego no Brasil no primeiro semestre. Segundo a entidade, mais de 12 mil vagas foram geradas pelo setor, alta de 42% em relação ao mesmo período de 2022. Eventos sociais, corporativos, acadêmicos, culturais ou religiosos, como este promovido pela Canção Nova, geram oportunidades de emprego. Nós nos desdobramos em mais escalas, com maior número de pessoas também, para que a gente possa atender a demanda do povo de Deus que vem e precisa ser bem acolhido, precisa ser bem recebido. Este evento de motociclismo em Brasília é considerado o maior do gênero na América Latina. Tivemos um público circulante total de aproximadamente 846 mil pessoas. De acordo com o presidente do sindicato no Distrito Federal, a pandemia de Covid-19 gerou quase três anos de crise. O ano de 23 foi um ano de glória, porque a gente conseguiu já, a gente está conseguindo ter aquilo que a gente planejou a partir do ano passado. Porque, como eu disse, ficou tudo muito nebuloso com a pandemia. E no ano passado a gente conseguiu enxergar novamente como é que o mercado ia se comportar. No levantamento, o setor é identificado como um dos maiores geradores de empregos do país no primeiro semestre. São cerca de 13 mil oportunidades de trabalho e articulação de dezenas de setores da cadeia produtiva. Para o secretário-geral da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, incentivos governamentais foram decisivos para o índice demonstrado pela entidade. Como desoneração de impostos, como recuperação fiscal de empresas, para que essas empresas mesmo não quebrassem durante a pandemia. Deitação Brasileira dos Promotores de Eventos Subtitãos Brasileiras jantar Tchau, tchau.